Então, o almocinho já tá pronto Almoço pra dar as bebezinhas Todo mundo... Ah, claro que você é bebezinha Então, bora almoçar Eu acho que agora acabou o vídeo, gente Que misericórdia, toda parece alguma coisa Tchau, tchau Quero comer Ei, você quer comer? Sim E você? Cara, quase você derrubou meu telefone Ai, meu Deus Tchau 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 Tchau